Oi meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos aqui dando início a mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Para você que não me conhece, né? Eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari. Tem mais vídeos aqui no nosso canal, fiquem à vontade para conhecer melhor a nossa família. E vocês que já nos conhecem, já fazem parte aqui da nossa família, vocês sabem que eu amo vocês, eu amo a companhia de vocês. Muito obrigada meus amores pela companhia de sempre, viu? Já deixe seu like aqui no início do vídeo para você não estar esquecendo depois. Meu Instagram também é esse que está passando aqui na tela, lá estou sempre postando tudo em tempo real. Então corre nos seguir por lá também. Meus queridos, já comecei iniciando a organização aqui do nosso guarda-roupa. Eu não ia gravar esse vídeo, mas decidi gravar, porque às vezes é uma inspiração para alguém que está querendo organizar e não está tendo coragem, está tendo preguiça um pouco, porque é cansativo, né pessoal? A gente tira todas as roupas, separar, dobrar, arrumar e guardar. É cansativo sim, mas porém é muito prazeroso depois que a gente termina, né? É muito satisfatório. Já preciso alguns dias aí atrás já tirar tudo de dentro do guarda-roupa, limpar, sabe? Guarda-roupa por dentro, tirar a poeirinha que tem e tal. E separar as roupas, algumas que não servem, algumas que a gente não usa, entendeu? E tá botando assim ó, pra doar, algumas botando pra fora. E é isso pessoal, quero compartilhar com vocês, tá? Eu tava tentando, meus amores, conseguir caixas de papelão, tudo do mesmo tamanho que fossem pequenas, sabe? Mas acabei que não consegui. Seria bom se eu conseguisse várias caixas de sapato, até de papelão, pra eu encapar e arrumar as roupas tudo ali dentro, bem separadinho. Mas não consegui. Então eu vou arrumar assim mesmo. Nos outros meses eu acho que eu vou fazer assim, cada mês eu vou comprar alguma caixinha, daquelas que tem tipo colmeia, sabe? Não é caixa, ela é tipo um plastiquinho, né? E cada mês eu compro um, dois e vou juntando até dar certo de comprar bastante. Aí cada mês a gente vai fazendo assim. Vou tentar fazer isso. Mas por enquanto, pessoal, vou organizar ele do jeito que ele tá. Tá com as divisórias mesmo aqui, ele tem. Só que eu quero organizar tudo. Tem muitas saias que eu vou me desfazer delas, muitos vestidos também que eu vou me desfazer, muitas roupas, tá? Tem algumas que são boas, que me servem, mas eu não uso mais. Então fica só trancando o canto, vamos dizer assim, tá? Então vamos tirar tudo daqui, vamos passar pra frente. Vou tirar todas as saias daqui que eu não uso e vou passar pra frente também, tá, pessoal? Vou mostrar tudinho pra vocês. Quero tirar bastante peças de roupas aqui do meu guardabinho aparte, pelo menos de guarda-roupa. Pessoal, eu tenho muita roupa. Tem roupa que eu não uso mesmo, então eu vou acabar doando, tá? Não quero que fique trancando o canto, sendo que alguém pode usar, né, meus amores? Então eu vou mostrar pra vocês essa organização. Não se assustem da bagunça que tá aqui. Porque eu tô tirando tudo mesmo, todas as roupas mesmo. Tô colocando tudo aqui em cima da cama. Vou dobrar bem certinho, vou separar. Porque tava um bolo ali já, pessoal, que tava tudo misturado. Saia com blusinha, com vestido, tava aquela mistureba, sabe? Aí na hora de achar a roupa, a gente vira mais ainda porque não tá organizado. E quando tá organizado, fica fácil de achar. Porque quando tem saia, você vai só nas saias. Quando tem blusinha, você vai só nas blusinhas, entendeu? Então eu vou dar essa organização aqui. Agora por aqui já é depois do almoço, tá? Pessoal, tá bem mais tranquilo por aqui pra mim, que de manhã é aquela correria, né? Mas agora depois do almoço já tá mais tranquilo. E eu vou pegar essa parte agora do nosso guarda-roupa, então. E vou mostrar tudinho pra vocês, né, meus queridos? Ainda tá escuro por aqui, ainda não iniciei a pintura. Tá frio lá fora, por isso que eu também não fui pra horta, tá? Tá vento, assim, muito gelado e frio. Então eu vou ficar com essa parte aqui de dentro hoje. Aproveitando, né, e fazer essa parte da organização. Então, meus amores, bora pro vídeo. Olha só a situação, como que tá por tudo. Tá tudo virado, porque eu já tô tirando e colocando em cima da cama, tá? O que tá aqui é bagunça mesmo, tá, pessoal? Porque foi bagunçando e bagunçando e ficou aquela bagunça. Mas eu vou organizar tudinho isso daqui hoje. Tô tirando já tudo, né, como eu falei. Colocando tudo aqui na cama pra eu separar. Esse daqui, acho que foi a Esther, talvez, que trouxe de hoje. Que eu tava brincando pra lá e pra cá. Acaba pegando a almofada lá do sofá e trazendo pra cá, tá? Mas essa almofada não é aqui do quarto. Então, meus amores, vou separando já. Tem muita roupa aqui mesmo que eu não uso, tá? Eu quero me desfazer delas. Pra não ficar trancando o canto, né, pessoal? Quem usa, pode usar. Quem precisa vai, né, tá usando. E eu vou tá destrancando um pouco do meu guarda-roupa também. Um pouco das roupas, pessoal, que tá aqui pelo chão, é as roupas que eu tava tirando dali e acabava caindo, tá? Mas eu já já vou organizar tudo. Agora eu vou passar um paninho aqui por dentro. E daí, enquanto eu deixo tomando um ar nessa parte, eu vou dobrando as roupas e separando o que eu vou querer e o que não. Tchau, 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 tchau. E aí Se inscreva no canal. Olha só pessoal, já estou separando aqui bastante roupas. Eu comecei a dobrar um pouco porque está bem desarrumado mesmo, sabe? E já separei aqui muitas e muitas roupas, tá? Tem coisas aqui que são bem bonitinhas mesmo, mas são coisas que eu também não quero pra mim. Entendeu? Tem coisas aqui que realmente não me servem, mas tem coisas que servem e eu não quero mais, entendeu? Que faz tempo já que está guardada. Por exemplo, saias muito justas, pessoal, eu não quero mais usar, entendeu? Eu me sinto mal com isso, então eu não quero mais, tá? Esse vestido aqui é a coisa mais linda, pessoal, olha só. E ele fica muito justo, muito justo, justo, justo mesmo. E marca muito, sabe? Então eu vou estar tirando. Esse daqui é uma das peças que eu vou estar tirando, tá? As coisas que eu estou tirando eu estou deixando tudo aqui, eu vou deixar aqui separado, viu? Esse vestido longo, eu comprei, pessoal, esse vestido longo num brechó. Eu me lembro que o dia que eu coloquei ele eu achei ele tão lindo, só que ele marca muito também o corpo, entendeu? Ele é um tecido muito fininho. Ele tem um racho aqui do lado, sabe? Pra você poder andar, mas esse racho não é assim tão escandaloso, ele é até o joelho, entendeu? Mas ele é muito justo, pessoal, ele fica muito justinho, sabe? Olha só, ele marca muito o meu corpo. Então esse daqui também é uma peça que eu já não quero mais pra mim, entendeu? Esse aqui, pessoal, eu tenho ele aqui, mas eu não uso mais. Ele é um vestido lindo, olha só. Ele é muito bonito. Eu vou tentar usar mais vezes ele, porque esse aqui, ele é uma peça, assim, bonita, que não marca o meu corpo e não fica, assim, tão justo, entendeu? A única parte que ele fica um pouquinho mais justinho é aqui na parte, assim, da cintura pra barriga. Mas essa parte de baixo, ele é bem largo. Então, vou tentar usar mais vezes ele, porque ele é muito bonito. Essa peça aqui também eu vou tirar, porque ela é larga aqui embaixo, pessoal, vocês podem ver. Mas quando coloca no corpo, essa parte aqui da frente marca demais, entendeu? Então eu também não quero mais isso pra mim. Quando eu usava ela, eu colocava alguma blusinha, assim, mais longa. E fica estranho, porque ela já é larguinha, assim, na parte de baixo. Então, eu também não quero mais isso pra mim. Esse vestido aqui, pessoal, ele é maravilhoso. Eu ganhei ele, entendeu? Só que eu não tô usando, pessoal, eu usei acho que uma ou duas vezes só. Porque ele marca também demais o corpo. Ele é tipo sereia, entendeu? Então ele acaba marcando, assim, demais, sabe? Então, essa também é uma peça, é um vestido, né? Olha só. Que eu também, pessoal, vou passar pra frente, porque eu também não quero mais pra mim, entendeu? Tem pessoas que se sentem bem, mas eu, pessoal, eu não me sinto bem de jeito nenhum. Não consigo mais, sabe? Usar assim roupa muito justa, entendeu? Agora eu vou organizando mais por aqui. Aqui tem um vestido que eu acho lindo, ele. Faz dias que eu não uso, mas eu amo usar ele. Ele só tá amassado, pessoal. Vou ter que tirar ele do meio aqui das roupas e colocar num cabide. Ele é um vestidinho preto, ó. Eu fui no aniversário até da Raquel, de 15 anos. Ele é muito lindo, pessoal. Ele não marca nada do corpo. Ele é bem compridinho, é um pouco pra baixo do joelho, sabe? E ele é bem larguinho, assim, também aqui em cima. E eu gosto muito, muito, muito de usar ele. Então, eu vou dar mais valor pra essa peça aqui. Tava até no meio das saias e vestidos. Eu acabava, às vezes, até nem encontrando ele tão fácil, sabe? Essa blusinha aqui, ó, pessoal, também eu vou tá tirando do meu guarda-roupa. Vou tá passando também pra frente. Ela é uma camisete, sabe? Coisa mais linda. Mas, ela tá ficando muito justa, pessoal, aqui pra mim, nessa parte de cima. De que esses botões nem que junta ele aqui, sabe? Ele fica, assim, muito apertado. E fica estranho, né? Coisas, assim, muito justas e também muito apertado, ó. Ela é muito linda, olha só. Mas, como faz tempo já que eu não uso, eu também vou tá tirando, passando pra frente. Porque eu não gosto, pessoal, de deixar coisas guardadas no guarda-roupa, entendeu? Essa aqui é outra camisete também. Ela fica muito justa aqui na parte do peito, sabe? Aí acaba ficando estranha. Vou passar também pra frente, tá? O que mais que tem aqui? Eu vou ver se tem mais alguma saia que eu acho que tem aqui. Então, acho que eu não acabei mostrando tudo. Ah, esse vestido, gente do céu. Eu usei esse vestido, acho que, uma vez só. Uma vez só eu usei ele. Aí ficou ali guardado, pessoal, eu nunca mais usei. Ele é lindo, gente, só que ele é curto. Ele fica, assim, bem pra cima do joelho, sabe? E uma vez só que eu usei, eu não me senti nada bem com ele, porque ele ficou curto. Mas ele é muito lindo, pessoal. Eu vou passar também esse daqui pra frente. Esse aqui também é outro vestido, que ele fica curto também pra mim. Quando usa, às vezes, com um pouco de salto, ele aparenta estar mais curto ainda, sabe? Eu já percebi algumas vezes que eu usei ele. Até que se eu levantar a mão, por exemplo, na igreja, aí ele levanta mais, sabe? Então, esse daqui também é um vestido que eu não quero mais. Essa saia também, meus amores. É uma saia que fica muito justa pra mim, tá? E eu também não quero mais, tá, pessoal? Esse tipo de coisa, ela marca muito aqui na parte de trás, sabe? Fica bem justa mesmo. Eu sempre usava ela com casaco, sabe? Mas eu vou passar ela pra frente. Agora eu vou continuar dobrando as outras coisas pra ver se eu encontro mais alguma coisa aqui pelo meio, viu? Esse aqui também, pessoal, eu já usei ele, mas ele é um pouco transparente, sabe? Por mais que ele tenha o forrinho assim dele, faz tempo já também que eu não uso mais. E ele é um vestido que ele fica transparente. Ele tem o forrinho aqui, mas mesmo assim ele fica transparente aqui no meio, sabe? Então, eu também não quero mais ele pra mim. Agora eu vou dobrar, pessoal, tudo pra encontrar mais alguma coisa aqui, tá? Tchau, tchau, tchau. 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 do guarda-roupa, ó, tá um furroncê aqui de bagunça, tá? Eu vou, aqui é onde eu guardo alguns cabides, então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo daqui dos cabides, tudo, essas cremes, essas coisas aradas daqui, vou organizar eles numa dessas partes pra cá, pra deixar livre a parte do cabide, entendeu? Que ele fica mais espaço até a parte de baixo, né? Eu acho que vai ficar assim, ó, bem melhor, viu? Ah, e olha só, já dobrei aqui também bastante roupa, tá bom, pessoal? Já dobrei separando as pilhas, aqui é blusa ali, a saia lá atrás é vestido e já dobrei assim, ó, bem separado pra ficar mais fácil, né, na hora de eu tá guardando, que eu gosto de guardar assim, ó, fazer uma pilhazinha de roupa só de blusa, outra pilhazinha só de saia, outra de blusinha eu gosto muito de fazer assim, essa separação. Ó, esses cremes e essas coisas que eu sempre tô usando todos os dias eu vou deixar aqui, ó, nessa parte do meio, que fica mais fácil podem perceber que essas partes assim, do guarda-roupa, elas estão até um pouco arcadas de tanto peso de roupa, olha só e não tem como virar de lado, tá? Eu vou deixar assim mesmo, então mas vai ficar organizado, né, pessoal? Vamos tentar deixar assim o máximo possível de organizado, tá? Deixar as coisas pra cabelo de um lado e as coisas que eu uso assim pro rosto pro outro lado, que nem esse aqui eu deixo junto ali com o rosto, né? Com as coisas pro rosto, porque esse daqui é aquele cebole carneiro eu tô usando, pessoal, no meu pé porque o meu pé, ele racha muito fácil sabe? Ele fica bem ressecado e como eu mexo muito na terra e varro, às vezes ele pra fora, né? Às vezes eu tô de chinelo ele vai acabando ressecando e pense no negócio bom é esse daqui, ó, cebole carneiro eu tô passando sempre no meu pé e ele não tá mais ficando ressecado pessoal, nem tem aquelas marquinhas mais de rachadura, sabe? Ele tá ficando muito bonito então eu gosto muito de tá usando ele agora eu vou colocando organizado assim as portas, ó pra ficar bem bonitinho, né? porque tava, gente, do céu tava demais, demais já a bagunça aqui nesse quarto tava assim, ó, fora do normal vamos dizer, sabe? e tá bagunçado, né? olha só, o creme que abriu, ó estourou deixa eu enxugar ele aqui tava muito a bagunça esse daqui é de creme de cabelo também deixa eu pegar um paninho um pouco e aí O que é isso? É isso, eu vou te dizer, vamos te dizer, vamos lá, vamos lá. I'm still tired when I wake up. Like my dream's still near. Snow's bottom, my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Can I do my hours, do my hours? Why is everything so damn hard? Grey skies and rain clouds. Ó, meninas e meninos, vocês podem ver que eu tenho bastante cinto Ó, eu tenho bastante mesmo Alguns são de vestidos, alguns são de saias E pessoal, eu vou tá guardando eles de maneira diferente, tá? Pra não guardar esse espação aqui, ó Pra não ocupar, né? Esse espação aqui, ó Que é de cabide Eu quero deixar essa parte aqui livre só pra cabide, entendeu? Então eu vou pegar os meus cintos, ó Vou tá enrolando assim Vou tá guardando eles enroladinho Que eles até vão ocupar menos espaço, sabe? Vou guardar eles assim, ó E vou colocar ali junto com os cremes, com as coisas Se couber, tá bom? Senão eu coloco ele dentro de uma caixinha Eu vou ver se eles cabem todos ali Tá? Mas eu acho que vai dar certo Ó, eu acho que eu vou colocando eles aqui Porque aqui atrás sobrou um bom lugar, entendeu? Então eu acho que eles vão dar certo, né? De tá guardando eles ali É bem simples, a gente só vem enrolando, ó Deixando eles assim, enroladinho Que ocupa bem menos espaço, né? Ó Deixa assim, ó, bolhadinho E guarda Ó, eu acho que vai dar bem certo assim Eu vou colocando eles ali Um do ladinho do outro Eu acho que vai caber todos eles ali Tem alguns aqui também Que eu não uso Que eu já vou aproveitar pra tirar dali também Né? Pra tá desocupando Um pouco do espaço Olha só Vai dar certo Um pouco do espaço Pessoal, olha só, achei melhor, eles estavam desenrolando ali naquela parte do fundo, sabe? Eu peguei essa caixinha de papelão, que era de um tênis ali, zoncão, usando mais, sabe? A caixinha, aí coloquei assim, ó, enrolei bem enroladinho os cintos e vou deixar assim, tá? E eu vou colocar aqui, ó, bem na parte ali de trás e não vai atrapalhar, ó, fica assim organizadinho também. Olha só como tá ficando bem melhor, pessoal. É, liberei esse espaço aqui, tem mais alguns cabides ali, algumas roupas ainda, vou colocar aqui também, que daí, ó, tem roupas que quase onem aqui embaixo. Aí ela fica mais livre, sabe? Aqui ainda dá pra puxar mais um pouquinho, ó, porque ela resbalou. Ó, daí fica assim, fica mais livre aqui. Se for colocar bastante roupas aqui, com aqueles cremes aqui embaixo, ia ficar bem atrapalhando, né? Então, aqui, ó, ficou livre, vocês podem ver. E olha só como ficou aqui organizadinho, tá? Ficou bem organizado, tá bom? É, coloquei uma caixinha só aqui em cima, em cima da caixinha dos cintos, com rabicó, as piranhas, arquinho. Aqui desse cantinho, como vocês podem ver, tem agulhas, fios. Ó, mas ficou tudo bem organizado, tá? Aí ficou assim, ó, ficou nessa parte assim, esse cheirinho aqui é pra espirrar nas coisas. Eu não tô espirrando por esses dias, que a gente tá ruim assim, né? Meio ruim de gripe, de alergia. Então, eu não tô espirrando nada disso, tá? Guardei todos os cremes aqui, vocês podem ver, ficou bem organizado, graças a Deus. E agora, eu só vou guardar o restante aqui, ó, das roupas, tá? Essa parte minha, pessoal, que eu tô organizando hoje, vou ver se dá tempo ainda de organizar a parte do negro. Porque esse guarda-roupa, nossa, eles são de oito portas. Então, essas quatro aqui, ó, são minha e essas quatro ali é dele, sabe? E a gente faz assim, ó, tamo organizando tudo. Pessoal, eu tô aqui arrumando as roupas. É, a minha parte do guarda-roupa ali, eu já terminei tudinho, tá? Agora, eu tô passando uma camiseta aqui do negro. Eu tô arrumando a parte do guarda-roupa dele agora. A parte dele ali, eu já vou mostrar só o resultado ali pra vocês, porque eu mostrei mais as minhas partes ali da roupa, porque eu queria tirar, né, aquelas saias lá que eu não uso mais e que não serve, né, pra me desfazer delas logo, pra eu não ficar ocupando o canto ali, né, pessoal? Tem tanta gente que quer usar, né, alguma roupinha assim e não tem. E ficar guardada, né, no guarda-roupa de gente é até um pecado, né, pessoal? A gente fazer isso, deixar só guardada e alguém precisando, né? Então, resolvi tirar tudinho ali, me desfazer daquelas saias, né, e vestido e tudo que eu não uso. Já mostro pra vocês o tanto de roupa ali que deu. Tirei mais algumas ali também. Agora, eu só tô terminando aqui, ó, de passar essa camiseta pra colocar ali no cabide e deixar tudo bem organizado, sabe? Daí, na outra semana, porque hoje aqui já é sexta-feira, pessoal. Na outra semana, aí eu vou pro quarto das crianças, dos meninos da Esther, fazer isso também, sabe? Da Esther não tem roupa pra tirar, porque esses dias, né, eu já tirei, só que tem que organizar de volta, sabe? Dos meninos tem que organizar também. Dos meninos nunca sobra muita roupa, pessoal, pra doação, porque acaba sempre se rasgando. Que eles vivem sempre mais lá pra fora, né, brincando na terra, assim, roscas, às vezes, né? E acaba rasgando. Eu não dou roupa rasgada, pessoal, só dou roupa boa, viu? Roupa que tá em bom estado, né, vamos dizer assim. Não é roupa nova, né? Mas são roupas, assim, com um bom estado que dá pra usar bastante ainda, viu? Agora eu tô terminando já aqui e já vou mostrar o resultado pra vocês. Eu não gosto, pessoal, de passar a roupa, viu? Não gosto, não, mas tô passando aqui, ó. Eu passo realmente o que amassa bastante, que tem tecido que não amassa, né? Mas eu vou, daqui pra frente, tentar cuidar mais dessa parte, sabe? Passar mais roupa, organizar mais perto, assim, de dias que tá já bagunçado. Porque, às vezes, eu deixo bagunçar demais pra daí arrumar. Aí demora, né? Vai a tarde inteira pra arrumar um guarda-roupa, às vezes. Mas, graças a Deus, tá ficando tudo ok por ali. Gente do céu, graças a Deus, esvaziei essa cama, ó. Meu Deus do céu. Agora eu vou vir aqui pro lado dos guarda-roupa, mostrar tudo pra vocês. Organizei tudo, glória a Deus, até a parte do negro ficou organizada lá. Ó, pessoal, vou mostrar primeiro a minha parte aqui das minhas roupas, tá? Porque o guarda-roupa aqui é assim, ó. Ele é assim, tem oito portas, né? Como eu falei pra vocês, ele é bem grandão, ó. São duas aqui e duas lá, ó. Ó, assim de distância, olha, é bem grande. Só essas coisas aqui do canto, que tá sempre fica assim, e aparenta tá bem desorganizado, né? É que tem muita coisa ali, sabe? Mas ficou assim, pessoal. Olha isso daqui. Nessa parte aqui do canto, vou começar por aqui, ó. Deixei todas as blusas ali na parte de cima, ó. É a última parte do guarda-roupa. Nessa parte aqui do meio, deixei todos os cremes de cabelo, creme de pele, aqueles rabicó, todas essas coisinhas assim que a gente usa, sabe? Que mulher, né, vamos dizer, usa bastante coisinhas. Deixei, então, tudinho por aqui, ó. Aqui nessa parte, na outra parte aqui de baixo, eu deixei aqui tudo separado, tá, pessoal? Aqui tem saias, aqui tem vestido e aqui tem vestido. Tá? Tá tudo junto assim. Naquela sacolinha lá atrás, é os documentos das crianças. Tá tudo guardado, bem guardadinho, tá? Aí eu só deixei assim separado lá atrás pra eles não verem e não ficarem mexendo, né? Senão, às vezes, acaba até se perdendo. E agora aqui, meus amores, eu deixei as camisetas. É bermudinha, que às vezes eu uso por debaixo das saias e vestido, né, que eu gosto de estar sempre usando. E aqui, calça. Tenho só três calças, que às vezes eu uso pra carpir lá pra fora, pra varrer. É muito difícil eu usar, mas às vezes, quando é preciso, eu uso, porque eu não gosto, tá? Não gosto mesmo. E aqui, meus amores, ó o barulho do helicóptero passando. Aqui nessa parte de cima, ó, eu deixei os edredons, tá bem dobradinho ali. Aqui nesse saco plástico, tá as cortinas aqui, tá, pessoal? Que era da outra casa que a gente usava. Aqui eu não coloco cortinas, tá, pessoal? É, uma que eu... Aqui onde é de madeira, pessoal, ela fica só enroscando, entendeu? E qualquer enroscadinha, ela já se esfiapa tudo, sabe? Ela enrosca na madeira, enrosca nas coisas dos pregos que tem, então não dá certo, tá? Eu não quero colocar cortina aqui, porque a janela já é de madeira, né? Então, a janela já deixa escurinho, já tampa tudo. E outra janela abre por dentro também. Então, não tem como eu colocar cortina, e eu também não quero, tá, pessoal? Mas tá guardadinho aqui, ó. Que futuramente, pessoal, a gente pretende bem, né? Deus dando condições. A gente pretende fazer outra casa ali do lado, tá, pessoal? Mas isso não é já, tá? Tá tudo nos planos de Deus, no tempo de Deus também, né? Se Deus permitir, vai ter. Se não permitir, amém. Tá, gente? Vai... Futuramente a gente pretende fazer uma casa de alvenaria, tá, pessoal? Mas por enquanto, não. Então, eu já deixei guardadinho ali, porque essas cortinas são novas, tá, pessoal? Eu usei em... Nossa, usei poucos meses só. Eu já deixei guardadinho ali. Aqui, pessoal, eu coloquei mangas comprida, de camiseta, sabe? De camisa. Tipo assim, ó. E aqui tem um vestido, que eu coloquei a parte das mangas, daí eu dobrei ele, sabe? Coloquei assim pra ele não ficar amassado também. Passei essas peças aqui, eu deixei guardadinho. Essa aqui eu deixei aqui também. E esse cachecol eu deixei aqui quando tá muito frio, eu uso ele. E o meu secador de cabelo não tinha bem onde eu deixar no lugar, assim, certinho pra ele. Então, eu deixei aqui, ó. Aqui ele não tá atrapalhando, viu? Eu não tenho mais a caixinha dele também. E eu não gosto, pessoal, de deixar nada guardado em cima do guarda-roupa. Não tem nada lá, eu não gosto. Então, ficou assim. Aqui também tá as peças íntimas, né, organizadas. Não precisam mostrar, tá? É, tá tudo ali dentro. E aqui os calçados, tá, pessoal? Ó, eu coloquei assim. Quero futuramente ir comprando as colmeias, né, como eu expliquei pra vocês, pra ficar bem mais organizado. Até as partes de sutiã, essas coisas, cueca, calcinha, fica mais organizado, né, nesse negócio. Mas, por enquanto, ó, ficou tudo assim, essa parte. Glórias a Deus, né? E aqui a parte do nego também, pessoal. Dei uma boa, de uma organizada. como ele tem menos roupa que eu, e a maioria que é camisa, tá tudo aqui nos cabides, sobra esse espaço. Então, eu peguei esse espaço pra colocar os nossos lençol, fronho e toalhas de banho. Aí, eu peguei e dividi assim. Aqui nessa parte dele, eu sempre coloco cobertor, também lá em cima, como eu coloco no meu, ó. Deixei assim. Aqui a camisa, só essa blusa aqui, que é muito grande, que eu coloquei no cabide, também fica ali. A gaveta das cuecas dele. E aqui os sapatos, chinelo, tênis. Tem dois tênis que tá lá pra lavar, por isso que tá bem vaziozão ali também, tá? E aqui eu também separei calças, camisetas e blusas. E ali em cima, é roupa de trabalho. Eu deixei assim, ó, tudo bem separado, então. E aqui tá o antitranspirante, né? Perfume, que ele não tem assim muita coisa, né? Muito creme de cabelo, essas coisas. Aí fica tudo por aqui. Cinta também, tá enroladinha ali atrás, ó. E esse foi o resultado. Tô meio fadigada aqui, pessoal, a minha voz, mas é porque eu tô meio trancada, sabe? Não sei, não, ainda se não é covid esse trem, viu? Muita gente falou aqui nos comentários que esse gripão tá pegando todo mundo, né? Uma gripe muito forte, pessoal. Eu tô melhorando, sabe? Mas não tá fácil. Tô rouca, ainda trancada. Mas ficou assim, meus queridos. O que vocês acharam? Ficou organizado, né? Ficou bom assim. E aqui, pessoal, deixei pra cá já um saco, ó. Deu muita roupa. Tirei um saco de roupa e deixei aqui pra doação. Ó aqui, meus amores. Então, nosso quarto ficou assim, organizado. Deixei os dois tripés ali que são o nosso, né? E aí ficou assim. Até troquei a roupa de cama, nem mostrei, né? Pra vocês. Mas hoje cedo já troquei a roupa de cama, ó. Deixei tudo bem limpinho. E agora um guarda-roupa desse aqui organizado, né, pessoal? A gente só quer paz na vida. Olha só que gostoso que ficou. Esse cantinho aqui, pessoal, sempre fica bagun... Meio que aparentemente bagunçado, né? Que eu tenho essa prateleira aqui. Eu vou tentar... Pedir pra um dia fazer uma prateleira de madeira e colocar uma cortininha aqui do ladinho, sabe? De ficar bem separado, né? Mas em questão a parte do guarda-roupa, né? Olha só. Ficou tudo... Tudo ok. Glória a Deus, né, pessoal? Graças a Deus. Tudo bem organizado, ó. E... Tchau, saias, né, pessoal? Aquelas saias que não me servem mais, né? Eu me desfiz, né? Vou desfazer delas e vou doar, tá bom? Meus amores, o vídeo de hoje, então, meus queridos, foi esse. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja uma motivação pra você cuidar do teu lar, das tuas roupas, né? Das roupinhas aí... Dos teus familiares, da tua casa, né, pessoal? Do familiar. Que a gente diz família aí de dentro da casa, assim, né? Mas quando alguém precisar também de uma ajudinha aí pra você organizar o guarda-roupa da família, tá aqui, ó. Uma motivação pra vocês. Nada melhor, né, pessoal? Que tá tudo assim organizado. Dá até uma paz na gente, né? Aí, os outros dias eu vou pegando o dos meninos e o da Esther, que tá assim basicamente arrumado. Não tava assim tanta bagunça igual na minha parte das roupas. Mas, graças a Deus, terminei de organizar. Meus queridos, o vídeo de hoje foi esse, então. Espero muito que vocês tenham gostado dessa organização, tá? Beijos, quem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!